Mas tem uma informação que o Paulinho, que vai ao encontro do que o Paulinho está dizendo, que o Varley prefere jogar na direita Olha só, atenção, tem uma bola tocada na mão do árbitro, é um termômetro, olha só, a bola foi tocada pelo Kevin Yuri Alberto esperto acompanhando o lance, tocou E o Caio Max estava de costas para o lance, reparem lá o fundo, a câmera de dentro do golting indica, o Caio Max E o Caio Max